O que é o Jiu Jitsu? O que é o Jiu Jitsu? Eu sou através da dieta Grace E pra mim é uma honra Ter você aqui dentro E vocês que estão aqui hoje Os meus amigos Eu fico muito feliz Então eu vou passar aqui a palavra Pro Jiu Jitsu Moreira E depois pro Ismael E depois vamos dar continuidade a esse tudo aí Muito obrigado a todos vocês Boa tarde, boa tarde Srs. Mestre Obrigado por estar presente no dia de hoje Eu sou o mestre Sérgio Lauro Jardim Maribu Onde que eu conheço também por muitos anos Sempre foi nosso herdeiro Na nossa arte de obra E hoje também Tengo o mestre Transmitindo Essa energia boa Que ele tem Para os alunos E para o resto do povo Do Jiu Jitsu O senhor Sérgio Lauro Jardim Maribu Lanchéu E o senhor Sérgio Lauro Jardim Maribu Obrigado. 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 Federações modernas, que eu sou antes das federações, né, por isso que vai há muitos anos, e o meu mestre vai usar a faixa vermelha e preta, e depois ele vai para vermelha, e como o meu mestre está vivo, e gostaria de dizer também, que o meu mestre, eu fui aluno dos Grecis a minha vida inteira, mas hoje eu tenho que agradecer ao mestre João Oliveira, porque os Grecis eu vejo muito pouco, hoje, né, são pessoas muito importantes, graças a Deus, deu certo, a família Grecis deu certo, o mundo inteiro faz o juízo, mas hoje uma pessoa que está aqui comigo e me ajuda no meu aprendizado, porque eu acho que ainda tem muito o que aprender, é o mestre Dioio Moreira, eu queria deixar isso registrado, que é uma honra estar aqui com o Dioio Moreira, eu estou com um problema de saúde, eu até brinco com ele, digo que eu sou o único cara que tem um assistente mais graduado que eu, e não me cobra mesmo, no final do mês, então meus alunos ficam muito felizes, eu fico muito feliz, primeiro da amizade que eu tenho com essa fera, foi um dos pioneiros dos Estados Unidos, chegou no Estados Unidos há 30 anos atrás, antes da Federação do Carlinho, lá nos Estados Unidos já tinha Federação americana, então para mim é uma honra eu queria deixar isso aqui, da mesma maneira que eu não alcanço os mestres da família Grecia, hoje eu quero deixar aqui gravado o respeito que eu tenho por esse amigo e mestre, e meu mestre mesmo, estou aprendo muito com ele hoje. Dioio Moreira, uma salva de palmas para ele. Vou falar um pouquinho sobre federação, eu cresci numa federação, chama Federação do Estado do Rio de Janeiro, chamava Guanabara, e hoje é do Rio de Janeiro, na época era com o mestre, sempre foi com o mestre Aromossul, Robson, e o mestre Mossul, e agora o mestre Robson sempre seguiu essa tradição, essa foi a primeira da federação que foi dada pelo mestre Aromossul, e essas são as graduações que foram feitas nessa federação, e por isso, hoje eu uso essa faixa, que eu recebi os mestres, e o meu mestre falou que era para me usar, mas faixa para mim não faz diferença, que não vai mudar o tipo de homem que eu sou, porque esses grandes mestres ensinaram para mim, tive a honra de ter como mestre, ensinando, batendo, fazendo o que fez comigo a vida inteira, e esses outros aqui, aprendendo de longe, ser o tipo de homem que hoje eu sou, eles me ensinaram a ser um homem decente, pelo seu jeito, pelas maneiras que o Jiu-Jitsu ensina o homem a ser, e mais uma vez, seguindo a verdadeira filiação de faixa, o United States of Brazil, Jiu-Jitsu, tem a grande honra da do Sr. Sérgio Lauro Jardim, nosso Mãe Burro, a faixa vermelha e preta do 8º edão. Obrigado. O Sr. Sérgio Mestre, Mestre Mansur, Mestre Robson, muito obrigado por ser esse homem que faz o Jiu-Jitsu, até hoje a crescer, pela pessoa que acreditou e faz acontecer, isso nunca eu vou esquecer. Pode ter outras federações inventando regras, inventando coisas, mas de onde eu nasci, de onde eu fui feito, é essa que vai estar sempre no meu coração, Mestre. Doce. 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 Obrigado.